Então meninas, esse vídeo é um vídeo super especial que eu tô fazendo e dedicando a vocês é um vídeo que vocês sempre me pedem informações, mais dicas, informações sobre bebê de silicone então eu vim aqui e esse vídeo, como ele vai ser especialmente pra cada uma de vocês eu quero que você já deixe logo o seu joinha aí, que ele é muito importante pra mim não se esqueça de se inscrever no meu canal e apertar a sinetinha que ele vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo, tá? Então hoje, o vídeo de hoje é falando sobre o que você precisa pra pintar um bebê de silicone quais materiais você precisa ter para pintar o bebê de silicone esse aqui é o meu bebê de silicone que vocês já conhecem eu trouxe ele aqui só pra você ver que tudo nele, até mesmo a pintura é completamente diferente do vinil então gente, eu tô falando que é completamente diferente do vinil algumas coisas, modos de fazer, pode até ser que seja parecida e forma de fazer, mas o material usado não tem nada a ver então eu vou apresentar pra vocês agora o material que você vai precisar ter pra poder pintar o seu bebê de silicone então, primeiramente, vocês viram que eu fiz o curso com a Maria Jordano lá na Espanha depois ela veio aqui no meu ateliê e deu um curso aqui pras meninas aqui do Brasil e agora o Edu Castor da Criative, ele tá montando uma fabriquinha de bebê de silicone e a Alessandra Naco é uma representante dele aqui então eu tô ajudando ele pra poder divulgar a pintura de bebê de silicone então vamos lá? o que você precisa e quais materiais você precisa ter pra pintar o bebê de silicone? primeiramente, você tem que lavar o seu bebê com detergente neutro aquele amarelo, aquele detergente de uso de cozinha totalmente neutro, geralmente ele até é a cor amarela não pode ter coco, não pode ter fragrância neutro, totalmente neutro então você precisa ter um detergente neutro lava o seu bebê todinho em água corrente pode passar escovinha, escovinha de roupa, escova de dente com as covinhas que você tiver, pra tirar todas as impurezas porque o silicone é um material diferente ele não aceita nenhum tipo de impureza na hora de você fabricar e pintar entendeu? então qualquer tipo de contaminação você estraga totalmente o seu trabalho depois você usa acetona 100% nós temos na loja Regiano dos Anjos e teremos esse encontro já em alguns fornecedores aqui no Brasil acetona 100% você lava o bebezinho com acetona esfrega ele com a escovinha de dente, com a escovinha de roupa a escova que você tiver ele vai estar totalmente preparado pra receber a pintura a secagem também é importante você tem que secar ele com aquele paninho de limpar carro que não salta farpas ou uma fralda de bebê não pode ter nenhum tipo de pelinho não pode usar nenhum tipo de algodão nada, por exemplo, material de algodão, cotonete coisas que tem algodão não pode ser usado porque ele preguina o silicone e dá problema no seu trabalho então pra começar a pintar e depois que ele tá limpinho recomendo você usar filme PVC você enrola seu bebê todo no filme PVC tira, né, pra pintar e quando terminar de pintar você enrola novamente quando estiver totalmente seco você enrola novamente pra continuar sua pintura outro dia enfim, tá? pra não pegar impureza o que você precisa pra pintar? primeiramente você precisa do silicone 1 e 2 ou A e B aqui eu tô usando o Cycle Pen que é da Smooth On e é o silicone 1 e 2 que eu boto na embalagem como 1 e 2 pra ficar fácil fácil pra vocês saberem qual foi o primeiro e o segundo ou o A e B, tá? então ele vem assim vendido na loja Região dos Anjos aqui dá pra pintar aproximadamente 2 bebês se for tamanho normal grande, igual o meu e se for um pequenininho igual o da Alessandra Nago dá pra fazer uns 10 mais ou menos então como é que você faz a pintura? você tem que ter um godê nós temos na loja Região dos Anjos por R$5,90 né? e aí você primeiro aplica o silicone 1 e usa os pigmentos de cores isso aqui é o pigmento, gente não é tinta então na loja Região dos Anjos é vendido assim, ó pra você tingir o seu silicone você precisa usar um palito de dente não pode ser pincel porque pincel você impregna de tinta e é só colocar o palitinho de dente na tinta e colocar já pigmenta muito então isso aqui dá pra fazer uns 100 bebês mais ou menos porque é muito pouquinho que se usa, tá? você vai precisar também é muito importante uma balança de precisão por quê? pra você fazer a sua mistura do silicone A e B ela tem que estar igualmente a mesma quantidade do A a mesma quantidade do B e ou você pode usar na pintura isso aqui é mais pra você fazer uma colher de quantidade na pintura é recomendado você usar uma colher medida tem que ser de metal não pode ser de plástico porque é mais fácil de você utilizar de metal do que de plástico pra você retirar pra você usar pigmentação qualquer coisa que você precise ela adere muito melhor é mais fácil você limpar nas colheres de metal do que na de plástico então tem que ser colher de metal e nós temos na loja Região dos Anjos você vai precisar também usar esponja Free Latex né? ela não pode ser nenhum tipo de borracha porque o silicone não é compatível com borracha então a esponja apropriada é Free Latex não pode ser aquela cosmética que a gente às vezes usa e adapta pra beber de vinil ou beber siliconado não pode tem que ser a Free Latex eu geralmente uso essa daqui que ela é importada dos Estados Unidos ela é muito boa então é a esponja Free Latex que eu recomendo e que é usado pra você fazer o seu bebê de silicone pincel pode ser qualquer pincel não tem necessidade de ser um pincel específico com cerdas específicas é um kit de pincéis que você tenha mas tem que ser usado somente pra pintar o seu bebê de silicone ele não pode ser usado anteriormente pra pintar um bebê de vinil, por exemplo então você compra seu kit de tintas e deixa ele exclusivamente só pra pintura de bebê de silicone, tá? nós temos também esse kit aqui na loja Região dos Anjos tá R$45,00 e vem 15 pincéis ultra finos dá pra fazer vários tipos de acabamento o solvente nós temos dois na loja eu trouxe esse aqui recentemente esse solvente é um solvente mate né? ele tem uma viscosidade aqui tem as instruções eu vou ter as instruções eu traduzi pro português e coloco as instruções todinha do produto ele é altamente inflamável e altamente tóxico então não pode ser usado quem fuma, por exemplo ou quem tá perto de algum lugar muito quente como fogo qualquer coisa nesse sentido foi muito quente ele é explosivo e ele é tóxico como ele é tóxico ele tem que ser usado com uma máscara uma máscara apropriada pra filtrar os gases que saem dele então a máscara que nós recomendamos pro uso e a pintura do bebê de silicone é a máscara da 3M 6200 essa 6200 tem a capacidade de realmente filtrar todas as toxidades que tem nesse diluente então nós temos esse diluente que tem o mate e temos o diluente que é o tolueno que também tem que ser usado com a máscara não pode ser usado sem a máscara porque ele é tóxico então é necessário ter a máscara 3M outra coisa que nós temos também na loja Regiano dos Anjos tá até chegando mais tô com fornecedor agora que tá vindo mais quantidade que é o pó mate esse pó aqui ele faz toda ele tira todo o brilho do bebê de silicone porque o silicone tem aquele brilho né fica brilhante então ele tira totalmente o brilho ele tem uma forma específica de usar não é somente não é muito fácil de usar quando você não tem habilidade por isso que é importante ter um curso de bebê de silicone de pintura de bebê de silicone tem uma aderência que você tem no silicone pra você absorver sem impregnar também de pó senão fica todo branco o bebê eu já tive uma experiência eu botei antes do tempo e não deu certo então tem um tempo certo pra você usar mas quando você usa fica ótimo a pintura fica linda fica realmente parecendo pele de bebê a agulha usada nós recomendamos é a 46 gente e é uma delícia você não quebra praticamente nenhuma agulha então dessas 5 agulhas aqui você pode ter certeza que todas as 5 vão ficar intactas porque implantar bebê de silicone olha é uma delícia você vai começar a implantar não vai querer largar mais depois vai ser difícil você pegar um bebê de vinil pra implantar principalmente essas cabeças duras que aparecem por aí né e o mais importante pra iniciar a pintura que eu esqueci eu tinha que ter falado isso no começo do vídeo é a luva free látex é uma luva que também não tem borracha nela ela é própria pra você fazer a pintura depois que você higienizou o seu bebê limpou o seu bebê é necessário o uso da luva você tem que lavar bem as suas mãos não tá com nenhum tipo de perfume nem creme hidratante nada na mão por isso que é necessário o uso da luva que pode estar entre as unhas alguma coisa qualquer coisa impregna a sua pintura free látex também pra poder ter ela na loja região dos anjos disponível pra você então todo o material que você precisa usar está na loja região dos anjos então aqui tem o vídeo já tá explicando tudo o que você precisa se você estiver na sua cidade você já pode adquirir o que você não tiver eu tenho aqui pra oferecer pra vocês tá bom? então o pigmento que eu uso é o Silk Peak que ele é... é esse pigmento que eu te falei que tem muita cor muita pigmentação então é usado com palitinho então é esse daqui que eu fraciono e eu uso nos potinhos pra vender no kit completo tá bom? espero que esse vídeo tenha sido de grande importância pra vocês que estão iniciando na arte precisando e querendo saber mais informações deixa aqui embaixo do vídeo o que vocês querem saber qual a dúvida também temos a Rayane que ela trabalha aqui comigo ela pode ajudar vocês no que precisar não se esqueça de dar o joinha ele é muito importante ele faz o meu canal crescer e ter uma boa divulgação pra vocês então eu conto com a presença de vocês aqui conto com o joinha de vocês conto com a inscrição de vocês aqui e não se esqueça de tocar a sinetinha tá? ela é muito importante muito obrigada tchau, tchau até o próximo vídeo tchau tchau